Tá de bloco e de radinho, fumando um baseadinho Cabelo disfarçadinho na beca, o jacarézinho Tu conhece esse cara que te pega e te joga dentro Tu conhece esse cara que te pega e te joga dentro É o putu do mano chain, putu do mano chain É o putu do mano chain, putu do mano chain Tu conhece esse cara que te pega e te burra pica É o putu do Zacaria, putu do Zacaria Tu conhece esse cara que te leva até o céu É o putu do mano Léo, putu do mano Léo Tu conhece esse cara que te pega e te faz gozar É o putu do TH, putu do TH Tu conhece esse cara que vai te pegar bolado É o putu do DJ Caio, putu do DJ Caio Tu conhece esse cara que te pega e tu nunca esquece É o putu do RF, putu do RF É o putu do RF, putu do RF Vai Caio, cai o VDM Fode ser o gostoso Vai Caio, cai o VDM Fode ser o gostoso Vai Caio, cai o VDM Fode ser o gostoso E de radinho, fumando baseadinho Cabelo disfarçadinho na beca O jacar é zinho Tu conhece esse cara que te pega e te joga dentro Tu conhece esse cara que te pega e te joga dentro É o putu do mano chain Putu do mano chain É o putu do mano chain Tu conhece esse cara que te pega e te burra pica É o putu do Zacaria, putu do Zacaria Tu conhece esse cara que te leva até o céu É o putu do mano Léo, putu do mano Léo Tu conhece esse cara que te pega e te faz gozar É o putu do TH, putu do TH Tu conhece esse cara que vai te pegar bolado É o putu do DJ Caio, putu do DJ Caio É o putu do DJ Caio, putu do DJ Caio Tu conhece esse cara que te pega e tu nunca esquece É o putu do RF, putu do RF É o putu do RF, putu do RF Vai cai cai o VDM Fode ser o gostoso Vai cai cai o VDM Fode ser o gostoso Vai cai cai o VDM Fode ser o gostoso Vai cai cai o VDM Fode ser o gostoso Putu do mano chain Putu do mano chain Tu conhece esse cara que te pega e te burra pica É o putu do Zacaria Tu conhece esse cara que te leva até o céu É o putu do mano Léo, putu do mano Léo Tu conhece esse cara que te pega e te faz gozar É o putu do TH, putu do TH